Galera, a convite da EA, a gente foi conferir antecipadamente o game Immortals of Avion. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai comentar com vocês tudo que a gente achou sobre o game. Então, se como eu gosto é de jogar de mago, curte elementos de RPG e ação, vem comigo que a gente vai conferir tudo aqui sobre esse game. E eu preciso começar esse vídeo comentando que, olha, a primeira vez que eu vi o anúncio do Immortals of Avion, eu fiquei ali com o pé atrás, viu? O game, ele me lembrou, em alguns momentos, lançamentos recentes ali que não me empolgaram tanto, como o Forspoken e o Ghost Warrior Tokyo. E na primeira vez que eu vi a gameplay, eu achei que o game seria mais focado no combate, parecia ali um pouco repetitivo e sem muito foco na narrativa. E olha, pelo menos nesses aspectos, eu tava um pouco enganado. Mas então, afinal de contas, o que é o Immortals of Avion? Ele é um FPS focado em magia que conta aqui a história do Jack, que vive na cidade de Siren. E na primeira vez que a gente vê a cidade, a gente percebe que aquele lugar ali onde o Jack mora é uma favela suspensa enorme. E aqui vai um primeiro elogio pro game, né? A minha tação nesse início do game já me fisgou ali, porque dá pra ver que a intenção do estúdio aqui foi dar uma dimensão mais épica pra esse universo de Avion. E conforme eu fui explorando ali um pouco mais a cidade de Siren, olhando pras paisagens ali daquele lugar, eu percebi que as casas dessa favela gigante, elas foram construídas embaixo de uma ponte imensa. E é aqui que a história começou a me instigar pra saber um pouco mais sobre aquele lugar. E a história desse universo aqui de Avion, ela é contada em alguns cinematics, durante os diálogos entre os personagens e também em documentos que a gente vai encontrando durante o jogo. E olha, aqui um diferencial, né? Uma boa parte dos games nesse estilo, né? Esses documentos que a gente vai achando pelo cenário, eles são um pouco genéricos. Mas aqui pra mim valeu a pena dedicar um pouco de tempo pra ler essas anotações, porque elas contam mais sobre a história do lugar e sobre o conflito que tá rolando ali. Basicamente, a gente descobre que o lugar onde a gente mora ali é destinado ali pras pessoas pobres, sem muita perspectiva. E lá em cima, no topo, é que vivem os ricos. Então o game, ele começa a nos mostrar um pouco sobre a estrutura de divisão de classes da sociedade. E é interessante que além da diferença financeira entre as pessoas, a sociedade, ela é muito definida também pela capacidade mágica de cada indivíduo. Já que aqueles que são dotados de magia, eles assumem as posições mais altas na sociedade e no exército. Os Magni, como eles são chamados, esses portadores de capacidades místicas, eles fazem parte da elite da sociedade. E normalmente cada Magnus tem a capacidade de manipular um tipo de magia. As magias aqui no universo de Avion são originadas a partir das linhas Lei, que são como se fossem ali umas energias primordiais. E elas existem em três cores diferentes, azul, vermelho e verde. E cada Magnus acaba se especializando ali num tipo de magia, ou seja, numa cor específica pra assim ele conseguir expandir a capacidade e o domínio que ele tem sobre aquela magia. E é aqui que a história começa a ficar interessante, né? Já que o nosso personagem, depois de alguns eventos ali, que eu não vou comentar pra não dar spoiler, né? Ele descobre que ele é um Magnus Triarca. Ou seja, ele é capaz de dominar as três cores de magia. Então vamos lá comentar sobre as mecânicas de magia e combate aqui, agora que a gente já sabe quem é o Jack, o nosso protagonista aqui no Wave. Bom, no game, eventualmente, a gente vai poder usar três selos diferentes. E é como se a gente mudasse a cor da magia usada ali na manopla do nosso braço. Bom, quando a gente equipa o selo azul, a gente usa um disparo forte ali com mais precisão. O selo vermelho, ele funciona pra disparos mais próximos e poderosos, e o selo verde, ele é usado pra rajadas mais seguidas à distância. O game, ele é de magia e não tem armas, né? Mas é como se o azul fosse um fuzil de assalto, o vermelho fosse uma escopeta e o verde fosse uma metralhadora. E além disso, a gente tem tótens, né? Que são espécies de equipamentos auxiliares que a gente vai poder usar além dos selos. E aí, logo no início do game, a gente vai ganhar o primeiro tótem, que é uma corrente pra puxar os inimigos na nossa direção, meio que naquele estilo do Scorpion, do Mortal Kombat. Então, uma boa combinação pode ser usar essa corrente pra puxar o inimigo e logo depois dar um tiro com o selo vermelho. Então, conforme a gente vai avançando no game, a gente vai testando e descobrindo as melhores combinações pra cada situação. E além disso, a gente vai descobrindo também quais selos são eficazes contra cada tipo de inimigo. E além de testar os tiros pra cada situação, a gente pode estudar o diário, que tem ali uma espécie de bestiário, né? Então, às vezes, ele dá dicas de qual a melhor estratégia contra cada um dos inimigos. Bom, e aí, além dos selos e dos tótens, a gente pode usar a fúria, que são os ataques especiais que a gente tem que consomem mana. E aí, conforme a gente vai adquirindo novas habilidades especiais, a gente também vai tendo a possibilidade de fazer novas combinações de disparos e de fúrias diferentes. E aí, assim como os selos, né? Algumas dessas fúrias também são mais eficazes dependendo da situação. A skill destruidor ali, por exemplo, ela é boa pra destruir escudos inimigos e assim por diante. Bom, além disso tudo, a gente tem a árvore de skills, que possibilitam a gente aprimorar as habilidades relacionadas a cada uma das cores. Dá pra, por exemplo, melhorar o dano do selo azul, ou melhorar o crítico do verde, e por aí vai. No total, são mais de 25 feitiços e 80 habilidades. Então, dependendo de como a gente vai combinar isso tudo, dá pra fazer algumas builds diferentes. Até porque a gente pode melhorar também o nosso próprio equipamento. O Jack, aqui, ele pode equipar anéis diferentes pra bufar algum poder, ou alguma skill específica. Dá pra equipar uma abraçadeira diferente e até mudar os tipos de selos relacionados a cada cor. E aí, em algum momento ali no game, a gente vai poder usar a forja, que permite a gente construir equipamentos novos, ou melhorar os equipamentos que a gente já tem. E pra isso, a gente vai usar ouro, que a gente encontra pelo mapa, é um recurso que a gente encontra em todo lugar, e também essências de cores diferentes, que a gente vai coletando ali durante as lutas. E aí, falando em coleta, né? O game, ele também premia aquele estilo de jogador que gosta de explorar um pouco mais, né? Já que, normalmente, naqueles cantos mais escondidos ali do mapa, a gente encontra ouro, encontra essências e alguns equipamentos novos. E aí, sobre os recursos de healing, né? De cura. A gente pode usar os cristais de vida pra curar o nosso HP, e os cristais de mana pra hilar ali a mana, né? Que é o que a gente gasta usando os ataques especiais. A munição normal, quando a gente dispara com selos ali, não gasta, né? Só o que varia o tamanho, como se fosse, assim, do cartucho, né? De cada selo. Ou seja, né? A frequência que a gente precisa recarregar. Bom, e aí, vamos falar um pouco sobre a exploração, né? O game, ele é bem linear, né? Ele tem sempre um marcador ali na tela, indicando pra onde a gente tem que ir. Então, isso aqui não é um desafio, né? Mas ele apresenta alguns puzzles ao longo do cenário, né? E vários desses puzzles, eles são opcionais. Mas, normalmente, tem recompensas que valem a pena, como ali aumentar a barra de vida ou alguma coisa do tipo, né? Agora, bora comentar, então, alguns pontos que eu não curti tanto assim no game, né? A ambientação, ela tá bem interessante. Eu curti a imersão do lugar ali, das paisagens. E a qualidade aqui possibilitada pela Unreal Engine 5, tá, olha, sensacional. Mas, ainda assim, alguns detalhes do cenário talvez pudessem ser melhor trabalhados, né? Eu achei algumas texturas um pouco mais simples e o próprio detalhamento de objetos no cenário também. Já a história eu curti em vários aspectos, mas o roteiro em linhas gerais me pareceu simples e até um tanto quanto previsível, assim. Ainda assim, eu curti bastante a história, só que em alguns pontos ela poderia ser mais explorada, né? Por exemplo, ali, em alguns momentos o game e a história me lembraram a franquia Dragon Age. Mas, em nenhum momento a história chegou a aprofundar tanto, assim, os personagens. Mas, ainda assim, o game, ele me surpreendeu bastante nesse aspecto por focar em vários momentos na história, já que eu tinha poucas expectativas de ver aqui um game focado mais na narrativa. Então, a galera pode se perguntar, será que o Immortals of Avion vale a pena? Eu vou responder, assim, da seguinte forma, ó. Se tu curte o lore de controlar um mago, de ter várias opções de magia em um combate em primeira pessoa, mais focado numa pegada action, assim, talvez tu curta a gameplay. Se a tua expectativa com relação à história é de curtir uma aventura despretensiosa, assim, no estilo de fantasia, pode ser que a narrativa te agrade também. Agora, se o teu estilo de gameplay é o de explorar classes diferentes, não focar tanto, assim, em magia, ou se tu tá procurando uma história mais complexa, num estilo de mundo aberto, talvez tu não curta tanto assim. Até porque, em linhas gerais, é um game que, pra mim, me surpreendeu positivamente. Agora, vamos conferir as edições disponíveis do Immortals of Avion. Lembrando que o game, ele tá saindo pra Playstation 5, Xbox Series S e X e PC. Bom, a edição base do game tá saindo por R$359,00 pra console, R$319,00 na Steam, e vem com o jogo e o selo Arculus Purificado. Já a edição Deluxe tá custando R$419,00 nos consoles e R$359,00 pra PC. Agora, no lançamento, e vem com o que tá incluído na versão Standard. E um selo adicional, mais três anéis, duas braçadeiras e três totens. Esses itens, eles podem ser coletados numa hora ali no game, e permitem a gente ficar mais poderoso, um pouco mais rápido no game. É pra dar aquela facilitada ali no início do jogo. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de análise aqui do Immortals of Avion. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quero agradecer mais uma vez a EA por ter nos enviado uma cópia da edição Deluxe do game, pra gente preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal, né? Lembrem de comentar aqui nesse vídeo, que é importantíssimo pra gente saber o que vocês estão achando do jogo, ou qual a expectativa de vocês com relação ao Immortals of Avion. Quero lembrar que no dia do lançamento do game, na terça-feira, nessa de lançamento, a gente vai fazer uma live especial na Twitch, cortesia da EA. Algumas chaves do game vão ser sorteadas durante essa live. Então apareçam na Twitch do canal aí, Bulldog Nerd. Valeu demais aí, e até a próxima! E até a próxima! Tchau!